Oi, não tem como proibir, ela gosta vera, não tem como proibir, ela gosta vera Ela quer mamar, então deixa ela, quer mamar, deixa ela passar na língua na ponta do pau Mas é que escatrins de novela, ela quer mamar, deixa ela, quer mamar, deixa ela passar na língua Na ponta do pau, mas é que vai segurando, ó Eu sei de sono, ela brotou por debaixo da coberta, sei de sono, ela brotou por debaixo da coberta Ela quer mamar, deixa ela, quer mamar, deixa ela passar na língua na ponta do pau Mas é que escatrins de novela, ela quer mamar, deixa ela, quer mamar, deixa ela passar na língua na ponta do pau Mas é que sabe por que? Oito horas da manhã, ela quer me beijar, eu até te beijaria Mas nós acabamos de acordar e tu dá com barro de caniça E tu dá com barro de caniça Só minha mamá vai, querida Só minha mamá vai, querida Com a língua na ponta do pau, ela faz uma movimentação fodida Só minha mamá vai, querida Só minha mamá vai, querida Com a língua na ponta do pau, ela faz uma movimentação sinistra Valeu Jay Leozão, o mágico da putaria Oi não tem como proibir, ela gosta vera Não tem como proibir, ela gosta vera Ela quer mamar, então deixa ela Quer mamar, deixa ela passar na língua na ponta do pau Mas é que é que é a atriz de novela Ela quer mamar, deixa ela Quer mamar, deixa ela passar na língua na ponta do pau Mas é que vai segurando, ó Eu sei disso, só nela brotou Por debaixo da coberta Cheio de sono, ela brotou Por debaixo da coberta Ela quer mamar, deixa ela Quer mamar, deixa ela Passando a língua na ponta do pau Mas é que é a atriz de novela Ela quer mamar, deixa ela Quer mamar, deixa ela Passando a língua na ponta do pau Mas é que sabe por que? Oito horas da manhã, ela quer me beijar Eu até te beijaria, mas nós acabamos de agudar E tu tá com barro de caniça E tu tá com barro de caniça Só minha mamar vai, querida Só minha mamar vai, querida Com a língua na ponta do pau Ela faz uma movimentação fodida Só minha mamar vai, querida Só minha mamar vai, querida Com a língua na ponta do pau Ela faz uma movimentação sinistra Valeu, Jelhãozão O mágico da putaria, né? Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Márido 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 O que é isso?